Então, aqui é uma conversa, um pouquinho sobre a agenda de hoje, uma semana marcada pela estreia da presidenta Dilma, um grande estilo, um discurso que repercutiu muito favoravelmente. Nós continuamos correndo repercussão favorável na intervenção, o que dá uma tônica muito positiva para a atuação do Brasil nessa 66ª Assembleia Geral. Eu vou ter um número grande de encontros bilaterais, de água, e hoje comecei o dia com o encontro com a representante Catherine Ashton, da União Europeia. Como vocês sabem, nós temos um status parceiro estratégico da União Europeia e, no 4 de outubro, a presidenta deve ir a Bruxelas para um encontro nesse contexto. Fortaleceremos os laços de cooperação, a ideia de colocar muito em ênfase uma cooperação científica, tecnológica e educacional, além de outros temas econômicos, comerciais. Nós estamos negociando, como vocês sabem, a cooperação da União Europeia. E será uma oportunidade também de colher impressões sobre a situação econômica na Europa, sobre a qual a presidenta elaborou bastante ontem na entrevista que ela deu, ao fim da presença dela em Nova Iorque, também examinar um pouco a agenda política internacional, inclusive a primavera árabe. Há uma coincidência com a União Europeia, em termos da preocupação brasileira em fortalecer o papel da ONU no tratamento de questões como a da Líbia. conversamos um pouco sobre aquele conceito de responsabilidade de proteger e lembrando sempre o outro aspecto da questão levantada pela presidenta no seu pronunciamento, que é a responsabilidade ao proteger, velar para que a implementação desse conceito não dissemine violência, não afete populações civis. conheçamos um pouco sobre segurança alimentar, as possibilidades que se abrem agora com o professor Graziano à frente da FAO e nosso interesse, inclusive, de apoiar o mundo árabe, em grande parte, importador líquido de alimentos, mas sempre olhando para o conjunto da África, por exemplo, que tem grande potencial na agricultura, se conseguirmos contribuir para países como o Sudão e o Sudão do Sul, desenvolvam sua agricultura, espalham virar veladeiros celeiros para o norte da África. Falamos também um pouco sobre a questão palestina e vocês terão acompanhado não só o discurso do presidente que vamos da base perante a CPI geral, mas também a divulgação do comunicado do quarteto, que estabelece alguns objetivos que nós apoiamos, em particular a criação de um calendário que estabelece que até o fim de 2012 se chegará a um acordo sobre território, sobre segurança e prevê progresso significativo, substantivo, num período de seis meses. Os contornos dessa declaração do quarteto foram também objeto de comentário pelo chanceler russo Sergei Lavrov, que participou da Ministerial dos BRICS. Me reuni com o chanceler dos BRICS logo depois do encontro com a Catherine Ashton. E, além de um exame da situação no Oriente Médio, Norte da África, houve também uma conversa sobre a conferência de Durban, sobre a mudança do clima, sobre os preparativos Jardim Mais 20, o ano que vem no Brasil, a cúpula de Nova Delhi, a Índia deverá sediar a próxima cúpula dos BRICS, como vocês sabem, março do ano que vem, e também, em certa medida, a situação econômica internacional, a importância da coordenação BRICS no contexto dos preparativos para o G20 de Cannes, no começo de novembro, embora aqui estivessem reunidos os chanceleres dos BRICS, de modo que a agenda foi mais política do que econômica nessa reunião que tivemos. À tarde, aqui na Missão do Brasil, eu reuni os chanceleres de Alemanha, Japão e Índia. Divulgamos um comunicado, com o qual vocês terão tido acesso, do G4, sobre reforma do Conselho de Segurança. Continuamos unidos em nosso propósito de favorecer uma reforma com enviação do Conselho de Segurança de duas categorias de membros e com oportunidade adicional de participação dos países em desenvolvimento em ambas categorias. Estamos nos coordenando no contexto das negociações levadas a cabo agora na Assembleia Geral, não é mais num grupo de trabalho, e sim pelo próprio presidente da Assembleia Geral. E, enfim, aqui o comunicado é autoexplicativo, ele menciona o compromisso dos quatro países com resultados efetivos durante essa própria sessão da Assembleia Geral. Houve um acordo em que as circunstâncias internacionais exigem um esforço de aceleração desse processo de reforma do Conselho de Segurança, que, como a presidenta mencionou, já leva 18 anos e já não há mais justificativa possível para se postergar a essa negociação. Comentaria brevemente com vocês que, entre sábado e segunda-feira, eu terei em torno de 20 encontros bilaterais, não é pouca coisa, a gente vê que diplomata trabalha, 20 encontros bilaterais, com um número grande de países, eu mencionarei alguns para vocês, além do presidente da Assembleia Geral da ONU, o chanceler do Reino Unido, o chanceler do Líbano, que exerce atualmente a presidência do Conselho de Segurança, o chanceler da China, eu tenho um individual com ele, da Turquia, da Coreia, da Espanha, do Irã, eu me reuni com o chanceler do Irã, com o secretário-geral da Liga Árabe, entre outros. E é isso que eu teria para comentar. Poderei responder algumas perguntas. Pelo que o senhor falou aí desses encontros, vários desses países fazem parte do Conselho de Segurança, O senhor também vai conversar sobre a questão da Palestina e com isso também tentar levar a mesma posição brasileira para esses países? Deixa eu só acrescentar um ponto aqui, que me escapou. Nós divulgamos também o comunicado do IBAS, três países que fazem parte do BRICS, mas que têm uma identidade própria, como vocês sabem, e hoje representados os três, como membros não permanentes do Conselho de Segurança, de fato que países que têm se coordenado muito estreitamente sobre toda a agenda de paz e segurança internacional. Eu acho que foi distribuído para vocês também, não é? Foi. O comunicado, IBAS, dá ênfase. Aliás, os três países têm a mesma posição sobre reforma do Conselho de Segurança. São três países que se coordenam estreitamente também sobre temas ambientais. Os três fazem parte de um outro grupo, que é o BASIC, e que também inclui a China, para toda a agenda de mudança do clima, de mais 20. Eles, hoje em dia, prestam assistência a alguns países particularmente carentes, entre os quais o Haiti, Guiné-Bissau, Brun, de Seagor, a própria Palestina. E também têm desenvolvido gestões e iniciativas conjuntas com aquela gestão na Síria, que está também mencionada nesse comunicado. Você estava perguntando sobre a Palestina, se eu terei conversado sobre esse assunto com os encontros de hoje, com a história sobre a situação. Com os encontros de hoje, com os encontros que vão ter. O Brasil também está tentando conquistar esse apoio dos países para a Palestina? Bom, é um dos temas principais dessa Assembleia Geral, como vocês terão acompanhado e tido a oportunidade de constatar hoje, no próprio discurso do Marco da BAS, que atraiu muita atenção. O que o senhor achou do discurso dele, logo depois do que o Daniel, fazer uma proposta para eles comentarem agora, na outra gestão, no outro lado? Acho que a reação da Assembleia Geral fala por si mesma, demonstra que há muito apoio a um Estado palestino e faz parte da própria visão de dois Estados vivendo lado a lado, em segurança, que foi recolhido pelos acusos de ódio, do que, em certa medida, ele estava até embutido na própria criação do Estado de Israel, que participou com o brasileiro, e foi o auxiliado, e foi o auxiliado, e foi o presidente da Assembleia Geral da ONU, de modo que é uma decorrência natural, natural desse processo. E vimos hoje, com a divulgação da Declaração do Quarteto, que existem perspectivas que esperamos sejam alentadoras e que levem a resultados de retomada de um processo de paz com um cronograma para a produção de resultados. Isso aí, em si mesmo, é um desenvolvimento digno de nota, porque até pouco tempo atrás não estava acontecendo nada. Pelo contrário, havia até um sentimento de um certo colapso no papel que deveria ser exercido pelos membros do Quarteto, Quarteto, como se é Estado e composto por Estados Unidos, Rússia, União Europeia e o secretário-geral da ONU. Então, não dá para se dizer que só o fato da Palestina ainda nem ameaçado entrar preso, não já teve resultado? Você é que está dizendo. Eu dou um descorte dessa interpretação. Mas não sei se vocês tiveram tempo de ler ou de ouvir a intervenção que eu fiz ontem também no Conselho de Segurança sobre o tema da disposta e a preventiva. E eu comentei que a retomada pelo Conselho de Segurança de uma discussão sobre a situação no Oriente Médio ou um esforço internacional orientado por resultados dentro de um prazo relativamente exíguo pode ser considerado em si mesmo como um esforço de diplomacia preventiva, porque não há situação potencialmente mais desestabilizadora para a paz e segurança internacional do que essa que envolve palestinos e israelenses. De modo que a comunidade internacional deve assumir a responsabilidade de tentar impulsionar um processo de paz, até mesmo como forma de evitar outras crises, outras tensões no Oriente Médio, a exacerbação de tensões entre árabes e israelenses de modo mais amplo e contribuir para que haja um mínimo de estabilidade numa região que já está passando por um momento de renovação, oportunidade, mas também, digamos assim, instabilidade. Ministro, esse esforço todo do Brasil em... Bom, primeiro a gente tem a reforma do Conselho de Segurança, que estamos batalhando aí, se tudo der certo vai sair, e tem outra coisa que é o Brasil entrar como membro permanente desse Conselho de Segurança. Com certeza o senhor já ouviu essas críticas, e eu queria saber o que o senhor acha delas, que, por exemplo, o último posicionamento do Brasil na questão da Líbia, se abstendo em relação à zona de exclusão que foi estabelecido, quer dizer, sendo neutro, nem sim, nem não, que isso é uma coisa que prejudicaria essa tentativa de ter uma cadeira permanente nesse Conselho. O que o senhor acha disso? Eu acho uma análise inteiramente equivocada. Por quê? E, em primeiro lugar, a abstenção não quer dizer nem sim, nem não. O Brasil está do lado do povo líbio, das suas aspirações por liberdade, por progresso político. A Líbia é um país rico, recursos petrolíferos que podem se traduzir em bem-estar social e em desenvolvimento, em sua gama ampla de aspectos políticos, econômicos e sociais, de modo que, sobre isso, não resta a menor dúvida. Nós nos posicionamos claramente a favor da democracia, dos direitos humanos na Líbia, no Conselho de Direitos Humanos, na primeira resolução, que, inclusive, instituiu um embargo de armas contra a Líbia, em 1970. O que, sim, nós questionamos é o estabelecimento de um elo automático, de uma precipitação no recurso à força, antes de deslocarmos as tentativas de mediação, de diplomacia e de diálogo. Por isso, nós apoiamos os esforços da União Africana, inclusive, mandando um observador, uma reunião em Etisabéba, na Etiópia, estabeleceu um mato para mim, para a transição democrática na Líbia. Houve grande frustração por parte da União Africana em relação à atitude que a OTAN tomou de interpretar uma resolução que falava de proteção à população civil como uma luz verde para se envolver praticamente numa guerra civil e de povo ao regime cadáver. Não que haja simpatia pelo regime cadáver. Eu reitero, o posicionamento do Conselho de Direitos Humanos em relação ao 1970 demonstrou muito claramente que estávamos a favor da democracia e do progresso institucional. A sinalização de alerta que o Brasil adotou ao se abster com relação ao 1973 foi respeitada na sua letra e no seu espírito. Ela representa, em medida bastante ampla, o sentimento geral da América Latina. Eu pude comprovar isso, por exemplo, na reunião dos anselheiros da UNASUR com os Ares, em que tivemos a conversa sobre Líbia praticamente com o senso de que havia um desconforto geral com a interpretação livre do parágrafo 4 da resolução de 1973. Bom, hoje temos condições de olhar para frente e de buscar uma convergência maior. As Nações Unidas reconheceram o Conselho Transitório Nacional da Líbia como representante legítimo do povo Líbia. Aliás, o que eu vinha dizendo há algum tempo, a Alisandra vai se lembrar lá no Brasil, perguntavam quando é que a gente vai reconhecer o comitê de credenciais da ONU se posicionar. Houve a circunstância até interessante de que apenas o Conselho Transitório Nacional apresentou à ONU um pedido de ser reconhecido como representante da Líbia, de modo que não houve nem, digamos, disputa entre duas ou três representações. O comitê de credenciais adotou uma posição unânime e a Assembleia Geral se pronunciou, até mesmo aqueles que não aprovaram no dia da apresentação a Assembleia Geral do relatório do comitê de credenciais, entre os quais alguns países africanos, e subsequentemente, acho que no dia de ontem, reconheceram o CNT. Isso cria condições favoráveis para que as Nações Unidas assumam plenamente agora as rédeas do processo de estabilização, de reconstrução. Houve muita destruição de infraestrutura na Líbia e existem carências de alimentos, de medicamentos, etc. Nós estamos examinando em que medida podemos gestar alguma assistência humanitária e estamos também interessados em estabelecer os contatos políticos e contribuir, assim como contribuímos no passado, de uma maneira imparcial para o desenvolvimento do país. Existem empresas brasileiras, como vocês sabem, que estavam envolvidas em projetos de saneamento urbano, de ampliação do aeroporto de Trípoli e outros, e que gostariam de retomar suas atividades o mais rapidamente possível. A resolução 2009, adotada na sexta-feira passada por consenso também do Conselho de Segurança, cria uma nova presença das Nações Unidas na Líbia Civil, que contribuirá também, esperando o estabelecimento da ordem pública e apoio ao novo governo em seus esforços iniciais de normalização da situação. Só acrescentar um pedacinho. Na reunião dos BRICS, hoje, houve um consenso também de que nós pressionaremos para que se restabeleça, dentro do mais breve prazo, uma situação de cessar o fogo de fim de atividade militar e o fim da zona de exclusão aérea e da autorização militar concedida pelo parágrafo 4, 1973. E esse é o consenso dos BRICS. O que diz o comunicado do quarteto deve ser visto como um passo na boa direção. E, justamente, esse comunicado estabelece prazos. Até o fim de 2012, para resultados concretos, seis meses para progresso significativo, momento em que a Rússia deverá convocar uma conferência em Moscou, do quarteto. Deve-se organizar também a conferência de doadores pela França, em Paris. Agora, um ponto que eu, de novo, sustentei no debate ontem sobre diplomacia preventiva, até citando o discurso do presidente Nicolas Sarkozy, é que o tema, ele é importante demais para a comunidade internacional, para ele ser levado adiante apenas por um país ou por um pequeno grupo de países. Então, nós defendemos que haja uma participação mais ampla, sem dúvida, do Conselho de Segurança ou até mesmo num formato maior, como foi naquela conferência de Anápolis de 2007, 2007, se não me engano, em que o IBAS, por exemplo, foi convidado a participar Índia, Brasil e África do Sul, democracias multiétnicas, que têm a característica de desenvolver relações amistosas tanto com Israel como com o mundo árabe também, e que podem participar e contribuir no apoio diplomático e, consequentemente, de fortalecimento das condições que sejam acordadas entre israelenses e palestinos para a normalização de suas relações. Vamos para aquela extremidade lá, já que vem para cá. A empresa americana está citando diplomatas, dizendo que, obviamente, o Estado está agindo em duas formas, tentando convencer os países que ainda não declararam a sua posição no Conselho, contra a Palestina, ao mesmo tempo que tenta trazer as negociações para começarem com o corteiro. Existe também, nos bastidores, uma campanha dos países que declararam posição positiva à Palestina a convencer esses países que ainda não declararam, os europeus, ou... Mas, nós vamos ao... Existe? Olha, o contexto aqui está em permanente evolução. Até ontem nós não sabíamos da retomada das negociações ou dessa manifestação do quarteto tão firme em favor da retomada das negociações com prazos, inclusive, para a produção de resultados. Que impacto isso terá diante dos próprios palestinos? Nós não sabemos. Quer dizer, é importante também continuarmos a nos coordenarmos com os principais interessados para ver qual estratégia que eles se envolverão. Não se sabe, por enquanto, não foi apresentado nenhum projeto de resolução uma palestina central regional da ONU. Se fala, na hipótese de uma resolução que reconheça a Palestina como não membro, caso não prospere o conselho, a sua petição. Então, na hipótese, tudo isso exigirá um acompanhamento porque os próprios palestinos podem modular sua estratégia em uma direção e em outra dependendo dos avanços da retomada do processo negociador. O que nós faremos é continuar em contato com um número grande de interlocutores, inclusive palestinos e israelenses, outros que compartilham visões semelhantes, os membros do quarteto, quer dizer, a União Europeia, por exemplo, é um interlocutor também importante até a Trinast que tem desenvolvido uma atuação construtiva e eu acho que podemos até acreditar em alguma medida aos esforços da União Europeia essa declaração do quarteto de hoje. O quarteto foi justamente nos últimos anos extremamente criticado porque não conseguia ir a lugar nenhum. O senhor agora diz assim, o Brasil acredita que essa negociação precisa de outros participantes. Eu acho que existe uma hora, por exemplo, um país como o Brasil que se dá bem com os dois lados, não tem posição tão marcada como, por exemplo, os Estados Unidos. Que tipo de colaboração pode dar? Porque, assim, a gente até hoje não se considerou ampliar essa. Sempre são os mesmos atores. Qual a chance de haver essa ampliação e o que a gente pode contribuir? Um exemplo que eu considero que o Brasil é de manter uma vigilância muito grande sobre os próprios passos que o quarteto está agora recomendando. Ou seja, o quarteto pode até assumir uma certa liderança na promoção de um processo negociador. mas é necessário que um número maior de atores acompanhe de muito perto e cobre esses resultados. Cobre do quarteto também manifestações caso os resultados não venham. Esse tipo de vigilância é fundamental para que o processo avance e eu defendo também como eu fiz ontem no Conselho repito no debate sobre diplomacia preventiva que o Conselho de Segurança exerça essa vigilância. porque as referências incontornáveis para um acordo de paz no Oriente Médio são resoluções como a 242 que determina que Israel deve desocupar os territórios ocupados na guerra de 1967. Se o Conselho de Segurança naquela época pôde chegar a uma resolução consensual sobre uma matéria como essa não há por que um Conselho de Segurança hoje em dia abdicar de sua responsabilidade na promissão da paz em relação a um dos principais temas quando se pensa em paz e segurança internacional. E a ampliação do Conselho do Conselho de Segurança na nossa opinião ela já está digamos atrasada já deveria ter ocorrido agora é um processo de certa maneira democrático às vezes os processos democráticos são demorados nós temos essa experiência na democracia no plano doméstico às vezes nós queremos uma reforma em determinada área de governo e isso aí leva tempo leva exige coordenação exige a criação de alianças exige um trabalho persuasivo e é nesse trabalho que nós estamos envolvidos um comentário que foi feito hoje na reunião ministerial dos BRICS e com o qual nós concordamos que aliás o Brasil já fez essa mesma afirmação do pódio aqui da abertura do debate é que todo país que valoriza democracia no plano doméstico deve também valorizar democracia no plano internacional multilateral e o que nós estamos procurando fazer ao defender uma reforma do conselho de segurança que atualize a composição do conselho e põe o conselho em sintonia com as mudanças geopolíticas econômicas ocorridas nas últimas décadas inclusive também em consonância com a mudança na própria composição dos membros da ONU quando o conselho foi criado a ONU tinha 60 membros hoje em dia tem 193 poderá ter 194 em breve se a palestina virar um membro isso aí exige um trabalho de democratização para que o conselho tenha representatividade e legitimidade tudo aquilo que nós gostaríamos que ele tivesse e que ele tenha a questão será discutida ela faz parte ela faz parte da agenda a Assembleia Geral retomará o tema muito em breve agora em outubro inclusive um dos temas que eu abordarei no meu encontro com o presidente da Assembleia Geral do Catar aqui em Nova York será enfim quais são as suas ideias e como levar adiante foi reconduzido o coordenador no Embaixador do Afeganistão como coordenador do processo e um outro elemento aqui na nossa plataforma é uma sondagem que nós estamos realizando os membros do G4 em torno de um projeto de resolução curto como nós chamamos que simplesmente preconiza a ampliação do conselho nas duas categorias de membros permanente permanente já existem 80 assinaturas favoráveis a esse projeto que é um número bem significativo não há nenhuma outra plataforma que alcance um apoio comparável manifestações de acordo não digamos assim formalizados já alcançam mais de 40 países de modo que estamos muito perto dos dois terços que conduziriam a uma decisão preliminar sobre o processo de reforma em consonância com aquilo que é defendido pelo G4 se esta sessão da Assembleia Geral lograr um acordo sobre a ampliação das duas categorias já poderá ser considerado um avanço muito intuitivo na direção certa muito obrigado a vocês todas obrigado 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 Obrigado